Cachorra! Cachorra! Você não sabe do que eu sou capaz não? Mas então vem! VEM! Nossa! VEM! VEM! Quem faz o danço que eu quero? Sou eu! Quem faz o danço que eu quero? Sou eu! Para o danço que eu quero? Sou eu! Eu sou uma mentira! Eu sou uma mentira! Ai! 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 Ai!